Chegou aquela época do ano em que todo mundo quer saber quem vai levar o Oscar, quais são os melhores filmes do ano passado, mas eu preciso te contar um segredo. Ninguém se importa. As pessoas querem mesmo. É ver os filmes dos Vingadores, ou a continuação do Minha Mãe é uma Peça, filmes de arte, são longos, chatos. E os seus diretores falam mal de filmes de super-heróis. Ninguém gosta deles. Mas, claro, a gente precisa ficar inteirado, precisa ter assunto, vai que alguém te convida pra participar de um bolão, você não pode dizer que não viu esse ou aquele filme indicado. Então, pra você não passar vergonha entre os seus amigos que também não viram todos os filmes mais vagão de cinéfilos, aqui está a lista com os filmes indicados ao Oscar 2020. Mas só com os indicados a melhor filme, que eu estou sem saco pra falar sobre todos os indicados, até porque eu não vi todos os indicados de todas as categorias. Eu tenho coisa melhor pra fazer, né? Ford vs Ferrari. Executivo da Ford toma um não da Ferrari e decide chamar um construtor de carro e um piloto pra bater neles na famosa corrida de Le Mans. A história original é bem legal, vale dar uma olhada, tem até um documentário chamado Guerra em 24 Horas na Netflix. Veja, é muito melhor que o filme. Ford vs Ferrari não é ruim, mas é um filme de corrida, com os clichês de filmes de corrida, uma parração de filme de corrida, tédio de filme de corrida. Quando você for comentar sobre Ford vs Ferrari com seus amigos, diga o seguinte. Não sei como esse filme está na lista dos indicados a melhor filme, é um filme Sessão da Tarde. O Irlandês. Martin Scorsese ganhou um caminhão de dinheiro da Netflix pra fazer esse épico com quase quatro horas de duração sobre um irlandês envolvido com a máfia e com o chefe do sindicato dos caminhoneiros lá nos Estados Unidos. Um filme de gente grande que ninguém além do próprio Scorsese queria fazer. Tem chance no Oscar? Tem, mas dificilmente leva. Sobre o Irlandês você diz o seguinte. Os velhinhos da academia não gostam da Netflix, acham que não é cinema. Jojo Rabbit. Uma zoeira leve sobre o drama do nazismo na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Um garoto que adora o nacionalismo, tem um amigo imaginário, um Hitler idiota, e tem o seu mundo virado de cabeça para baixo quando ele descobre que sua mãe esconde uma garota judia em seu sótão. Quando te perguntarem sobre Jojo Rabbit diga. É uma mistura irreverente de humor e drama, definitivamente não é pra todo mundo. Sabia que é o mesmo diretor de Thor Ragnarok? Coringa. Uma história independente que conta a origem de um dos mais icônicos vilões da cultura pop. Coringa é um palco para a atuação de Joaquim Phoenix, irretocável, muito maior que o próprio filme, que não é ruim, mas também não é merecedor de Oscar. Frase para usar quando for comentar Coringa. Uma história de origem assustadoramente plausível, uma evolução sombria para o cinema baseado em quadrinhos. Adoráveis Mulheres. Baseado em um romance clássico, conta a história de quatro irmãs determinadas a viver a sua vida seguindo suas próprias regras. Um filme adorável, lento, devagar, poético, devagar, cheio de momentos fofos, tristes, felizes, além de ser meio longo demais. E devagar. O que dizer sobre adoráveis mulheres? Apenas Greta Gerwig poderia recontar de maneira inteligente essa história clássica e sensível. E o elenco, hein? Que elenco? História de um casamento. Um diretor de teatro e sua esposa atriz entram em um processo de divórcio que abala a vida dos dois. Um belíssimo filme, sem dúvida um dos melhores do ano, merecedor de estar nesta lista, uma mistura de prazer e dor que corta a fundo quem assiste. Frase pra ousar. História de um casamento talvez seja o melhor trabalho do diretor Noah Bombard. Conhece o trabalho dele? 1917. Dois jovens soldados britânicos precisam atravessar território inimigo para entregar uma mensagem que pode salvar a vida de milhares de soldados aliados. Uma obra-prima bem filmada, eficaz, que apresenta os horrores da guerra com os momentos bem limpinhos. Tem tudo pra levar o Oscar de melhor filme deste ano. Comente assim quando for falar desse filme. 1917 captura a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial com uma imersão surpreendente. E que fotografia! Era uma vez em Hollywood. Rick Dalton é um ator de cinema inseguro, preso em séries de TV, e seu único amigo é o dublê Cliff Booth, e os dois vivem uma Hollywood que eles não mais reconhecem. Tarantino sendo Tarantino divertido, com seus personagens aprontando altas confusões. Corre por fora, não deve levar. Frase pra usar. Tarantino continua divertido, mas nitidamente evoluiu e se tornou um cineasta mais maduro. Parasita. Uma família pobre dá um jeito de se infiltrar e viver às custas de uma família rica. Drama social perverso e absurdo, cheio de mensagens cifradas e reviravoltas. Só demora um pouco pra chegar no ponto realmente interessante. Pra não fazer feio diga, Parasita é um olhar urgente e cheio de camadas sociais com uma direção impressionante. Mas, se levar o Oscar, eu vou me surpreender. Pronto, você está preparado pra assistir ao Oscar 2020 com seus amigos e não passar muita vergonha na hora de comentar sobre os indicados a melhor filme. Quando você estiver assistindo e chegar à premiação dos melhores filmes, você diz o seguinte, O Farol foi o melhor filme de 2019, não sei como ele ficou fora da indicação de melhor filme. Onde a Civil Ford vs Ferrari está no lugar dele. Pronto, você se coloca num patamar superior aos seus amigos que com certeza não assistiram a O Farol. Então é isso, que o Oscar 2020 seja menos entediante que o Oscar 2019, que o Oscar 2018, que o Oscar 2017. Gente, essa cerimônia do Oscar é muito chata, credo. Deixa uma mensagem nos comentários dizendo se você ainda se importa ou não com o Oscar. Deixe a sua opinião, ela é muito importante e ajuda a desenvolver o canal. E é sempre bom lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme vão sendo produzidos, então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Só o Ao Vivo semanal tem hora certa pra sair, é toda terça-feira às 10 horas da noite. Então se inscreva, deixe o seu like e aprenda que o Nerd Rabugento não dá dica ruim.